Muito pesado no game, o Daninho tá ligado E o Matias tá pesado, hein Ela gosta disso, né? Bobo no parquinho Diferenciada é a dança dessa menina Doidona de bala é que elas dançam mais ainda Doidona de bala é que elas dançam mais ainda Que ela fica de quatro e joga a porra do bundão Que o movimento que ela faz deixa os maloca taradão Abre as pernas e toma, abre as pernas e toma, 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 toma Pirainha safadona, pirainha safadona Abre as pernas e toma, 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 toma Abre as pernas e toma, 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 toma Abre as pernas e toma, pirainha safadona Safadona Muito pesado no game, o Daninho tá ligado E o Matias tá pesado, hein J.S. Mais uma que explodiu Canal Brega Exclusivo Diferenciada é a dança dessa menina Doidona de bala é que elas dançam mais ainda Doidona de bala é que elas dançam mais ainda Que ela fica de quatro e joga a porra do bundão Que ela fica de quatro e joga a porra do bundão Que o movimento que ela faz deixa os maloca taradão Abre as pernas e toma, abre as pernas e toma, 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 toma Abra as pernas e toma Abra as pernas e toma Abra as pernas e toma Piranha safadona Abra as pernas e toma